E voltamos aí com memes BTS BR e a parte 2, a parte final aí do vídeo de ontem, ontem, né? Que a gente deu uma pausinha ali pra dar uma respirada para o momento em que teve aquela momento da mulher ali fazer uma atuação maravilhosa que a Globo ficou com inveja e depois apareceu um negócio assim, ah, uma gêmea de um integrante do BTS é brasileira. É o momento que você pensa, eita, sou eu! Mas não é no caso, né? Ela é uma grande fã dele e haverá um encontro entre eles na vinda do BTS no Brasil. Isso foi no dia 1º de outubro de 2021 que a pessoa postou. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Mas, gente, bora lá de continuação pra ver no que mais vem aí pela frente. Oi, oi, eu sou o Vini. Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje a sua serotonina diária, no caso a noturna, entendeu? Mas é diária também, porque é do dia. Estou contento em mim falar as coisas, mim falar, entendeu? Mim falar, é isso daí, meu português é incrível! Mas se você está brotando neste canal por este vídeo, não se esqueça aí de se inscrever e ativar os sininhos também pra receber as notificações de vídeos futuros que a gente postar aí pela frente. E vamos fazer aqueles três passos. Gente, é de suma importância fazer esses três passos, porque ajuda a gente a divulgar o canal cada vez mais. Que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo. É rapidinho, você fazendo isso vai ajudar bastante, tá bom? E agora, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o canalzinho que fez esse vídeo. E o canal, lógico, que fez o vídeo é o Universo K-Pop. Se vocês ainda não conhecem o trabalho deste canal, ó, tem que conhecer, meu amor. Porque é incrível. O link deles vão estar aqui na descrição pra vocês. Então, terminou de assistir aqui junto comigo, vai lá embaixo na descrição, clica no link, você vai cair nesse vídeo aqui. Você deixa o likezinho se você ainda não deixou. Se inscreve aí e ativa os sininhos. E pode assistir muitos outros vídeos aí que eles já fizeram, que são mais de 150 vídeos, entendeu? E agora, bora lá, gente. Alma Gêmea. Quem será a Alma Gêmea brasileira que ficará com um dos meninos do BTS? Sou eu, no caso, né? Fiquem com Deus. Um beijo, que eu já aprendi no futuro. Dirigindo meu... Que risco! Um medo que eu tenho de quando tu tirar a carteira e ele for dirigir comigo, é assim que, ó... Quinho, tô chegando, meu amor. E foi. Chegou todo quebrado. Você tem certeza que chegou todo quebrado, mas pelo menos chegou, entendeu? Isso que importa. Depois leva pro hospital. Nossa, esse ficou surdo. Meu amor, vai ter que comprar uma maquininha pra colocar no ouvido pra escutar depois, viu? Mas olha a brincadeira também, né, gente? Vamos combinar que é uma... Olha as brincadeiras, assim, de jumento. Olha. Olha ele... E você percebeu que o Jay, lógico, fez de propósito pra acertar a cabeça do Jungkook, porque esses dois adoram se autobater. Autobater, não. Se baterem. J-Hope e Young Gi no dormitório em 2014. Isso não é ideia, não, ué. Isso não é ideia, não, ué. Ah, cara, esse bagulho, ué. Ah, o Jay, foi só um selinho. Puxa, cara, esse bagulho, pô. Isso não é ideia, não. Gente, eles se beijaram mesmo? Pera, deixa eu ver. O papel já tinha caído. Esse daqui queria, viu? Ah, eu vou te falar que esse daqui deixou cair mesmo, por livre e espontânea. Quero. Pronto. Isso não é ideia, não, ué. Isso não é ideia, não, ué. Ah, isso é isso. Ah, esse bagulho, bagulho. Ah, esse bagulho, pô. Isso não é ideia, não. Ah, isso já acontece. As vezes é ideia, assim. Vai que... Acurto. Nanjo, vamos assistir um filme todos juntos Eu não quero ouvir nenhum pio De Min e Tei Han Ai, Jesus, lá vem Eita, Tum Tum Meu Deus Que isso Eu não tinha pegado a pipoca entalado dentro da guela dessa pessoa se estivesse do meu lado, entendeu? Viu no cinema, que olha, e é pipoca com um copão de Coca-Cola pra deixar empurrar melhor Caralho Tum 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 Você disse o que? Eu não disse o que, eu disse tu! Eu que to perguntando! E tu respondeu! Cala a boca! QUÊ? Não, gente, pera... Foi muita informação pra minha cabeça, pera... Não, pera... Calma, calma, respira... É VOCÊ! Tu! Não, eu... Tá, o nome do cara é tu! Você! Sim, eu sou tu! Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse! Você é surdo! Não, tu é cego! Eu não sou... Agora aqui, já me pega! Tu é cego! No caso, ele tá falando que eu sou cego? Não, no caso, ele é cego! Não! Que Deus! Como foi isso? Não vamos... Ah, gente, ficou com Deus mesmo, não precisa a gente entender não, viu? É só que a gente seguia a vida! Cego? Eu não sou cego, tu que é! Foi o que eu acabei de dizer! Você disse o que? Eu não disse o que, eu disse tu! Eu que to perguntando! E tu respondeu! Cala a boca! Eu no final, cala a boca! Como é que é? Os meninos, todos ligados no 220, no In The Sup! Eu não sou cego, mas eu estou livre! Gente, tem que lembrar que ele já tava descansando, entendeu? A mente dele, desde lá de trás, pra ter que fazer o que ele teve que fazer, entendeu? No caso que ele tá fazendo hoje, dá vontade de pegar. Olha, YouTube, você me desculpa, mas dá vontade de pegar. Quem fez esse negócio dos mil... Mas só com tanta cara dele! Da pessoa que teve que obrigar o Zunha a fazer. Mas é cultura, né, gente? Fazer o quê? Porque a gente tem que... Engolir seco! Mas engole! Vai até costeira! Então me dá um Porsche! Uhuuu! Ué, mas eu queria tirar ele daí, mochila! Ou sua anta! Ou jumenta! É pra tirar a mochila! E você vai lá e bota de volta a mochila! Hum... Quando a galinha foi pra cama, ela deitou no primeiro lugar que ela parou! Forma de uma grande galinha! Oh, oh! Ô Dora! Me desculpa! Mas isso não parece uma galinha! Dora, você tá virando maconheira! Ela pediu as espantam macacos! É tua mãe, Lucas! É a tua, aquela puta! A grande galinha ficou feliz! Que dançou a dança! Eu preciso da sua ajuda! Tá! Pode ver o mapa pra gente e descobrir como chegamos à grande colina vermelha? É claro, Dora, maconheira! Cadê? Mapa! Eu acho que tem que dizer de novo! MAPA! No mapa! Meu Deus! Ele é o mapa, só que o mapa já tá aberto! Como é que ele é o mapa se o mapa que tá aberto? Mapa! 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 Foda-se! Gente, mas antes de terminar isso daqui, esse negócio daqui tá uma coisa maravilhosa, entendeu? Mas vocês já escutaram pra falar sobre a teoria de que a Dora é seca? E quem roubou os olhos da Dora foi o Raposo? E ela tá tentando voltar a ver de novo, entendeu? Aí por isso que ela vai, Raposo, Raposo! Entendeu? Eu não sei explicar muito bem, não. Depois você procura na internet, porque eu sou uma jumenta pra explicar as coisas. Mas é um negócio assim, entendeu? Que o Raposo roubou os olhos da Dora. Por isso que ela fala, você tá vendo? Embaixo, embaixo. Está vendo alguém que possa nos ajudar? Não. Não. O pássaro, bem pensado. Senhor Tucano... Você acha que eu sou esquizofrênica ou Dora Maconha? Quem fala com pássaro? Ô doente! Olha o que você tá ensinando pras crianças. Agora as crianças vão ver pássaro. Vai ficar... Ai, me ajuda a pegar a madeira. Senhor Tucano, pode nos ajudar a consertar a ponte? Puta, eu falo com um macaco, verdade. Aaaaaaaah... Você nunca se fala inglês. Ah, o Tucano é bilingüe. Agora eu entendi, porque eu nunca consegui falar com o Tucano. O Tucano é bilingüe, pô. O seu site é pós. Claro que eu sou corno. Aaaaaah... 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 Olha, ele me arrepiou! Nossa senhora, eu me arrepiei da teus pelinho da churréia, misericórdia. O café foi encontrado por volta dos séculos 6 e 7. Ei, menino, como é que existiu? Quem foi a primeira pessoa que fez um café? Aí falou assim, vou pegar aquela planta ali, misturar com uma água, ferver, jogar uma suquinha e fica uma delícia. A pessoa... Eu não teria essa capacidade mental, entendeu? Parece uma galinha! Nemo, depois dessa menina, eu tenho que fazer uns perguntar. Agora, eu esqueço! Já, now e se arpaijke carry. A Andrew que estáoped de distância a Victor! É aquilo que está a tampinha! Aiga! E convictions lé que faça o아 O que é isso? É isso aí? É isso aí? Como é que é que é? Onde está o café? É só um pouco. Onde está o café? A gente já ouve que o café? A gente achava que isso aqui era leite. Misericórdia! É creme. Dispensou um pouco! De creme no meio. Só no meio. Aí vem que aconteceu? Tsunami. Vou p... Agora, eu vou descer e vou descer e vou descer. Agora, eu vou descer, eu vou descer. Uma delícia! Bora! Vai morar dentro do banheiro mesmo, né? Bora, meu filho! Ei! Ave Maria! Tá cagando é um hipopoto, né? Rapaz, deixa eu cagar, rapaz! Não, você tá cagando, você tá parindo! Eu sou assim? Eu não consegui você já? Voltou de novo! Ai, eu queria voltar pra fazer, pera! Popping, rocking, rocking, touching, goatee, flexing, wo... Que? Popping, rocking, rocking, tooting, dogging, flexing, swanging... Não, não vai só ter feito isso! Mano, mas você tem feito isso? Apô, apô, apô... Apô, apô... Apô, apô... Eu quei? Apô, apô, apô... Apô, apô... Apô, apô... Apô... Ele tira pela benequinha. Apô... Que isso? Apô! Apô... Apô, apô... Apô, apô... Ah, não é possível. Você pode usar a cime. Cime? Não, eu só... Vou usar a cime. Um! Você pode usar a cime. Você pode usar a cime. Então, você pode usar a cime. eu acho que ele se arrependeu viu se você levar 30 agulhadas durante 10 gente olha o tamanho da agulha é de tamanho agulha para fazer a cultura que é que aqui naal que eu profil bani que não é o xilipino com cânica no muito nada ti acion aipa que se enfiado né o que a gente tem que ir tem que tomar É verdade? Mas não tem mais? Como você vai? ведa. Não tem mais nada. Não tem mais nada. A gente vai trabalhar procurar. Calma, calma. 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 Não é? A gente fez escova o dente do cachorro de vocês também? Porque a minha cachorro só nunca escovou o dente não. Eu acho que ela escova sozinha, né? Porque senão os dentes de gelo tinham caído tudo. Tomara que o meu veterinário não esteja vendo isso daqui. Senão eu tô fudido. Que isso? Eu virei vendedor foi de canela, não vem do manjericão. Só vem do canela, iá. Só canela, iá. Só ca só canela, iá. Só canela, iá. Só peço canela, iá. Foi mal, vela. Eu tô louco de café, mano. Na moral. Ladies and gentlemen. I go to go. I love you. I go to go. You made me want to be a better man. I love you e o teu cu. Eles entenderam ele falando isso. I love you e o teu cu. A moral... A moral e o teu cu. Ladies and gentlemen. I go to go. I love you. I go to go. You made me want to be a better man. I go to go. I give it a t-a-OL. OK. Eu tô assim um pouco impactado com o I love you no teu cu E depois me aparece uma obra de arte assim com uma mochila Lembra aquela mochila ali? Deve estar pesando uns 40 quilos, viu? Pra mais Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Do dia hoje Então se você ainda não assistiu os outros vídeos das 18 horas e do meu dia Volta lá e assiste que tá maravilhoso o vídeo É isso Um beijão, fiquem com Deus Amo todos E até a próxima Eu fui Tchau Um beijão, fiquem com Deus